Legal, legal, estamos aqui no jogo Canif Dash, level 136, corre 72, 4 reais 76 para poder sacar, mas não sacamos até conseguir o valor pedido E temos 5.627 diamante, então vamos para a partida, vamos lá, o boss, o chefe está chegando, atenção, será que vamos vencer esse chefe agora? Olha, o jogo é assim, vai jogando espadinha em cima do chefe, ai que beleza, opa, recarga Google Play, se quiser pegar, pega É, mas não estamos focados na recarga, agora o melhor, o cash, atenção, 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 pum, olha lá, 481, subiu, será que vai subir mais um pouquinho? Vamos ver se vamos conseguir, pum, 486, vamos subindo, ao vivo, aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel, 486 Mais dois centavinhos, de gratidão, 486, muito bem, as nossas faquinhas que estamos utilizando, vamos passar para essa outra faquinha aqui Vamos usar essa aqui para ver se vai dar sorte, olha que bonitinho, é o ovinho, que bonequinho que é esse? Olha, vai ganhando, beleza, o jogo aqui ele ganha mais é nas propagandas mesmo, pessoal, olha lá, vamos aceitar um anúncio É a propaganda que vai estar te ajudando, você vai aceitando as propagandas e você vai estar ganhando mais diamante Com a soma de diamante você troca, você bateu o nível aqui, que as pedras também você troca, o dinheirinho também Ai que beleza, hein, ó, ué, já errou já, na primeira tentativa, vamos lá, vamos lá, o jogo é para parar Tem hora que é só sair clicando assim, ó, que já vai direto, ó, aí que beleza, ó, estoura de uma vez Parece que essa faca está me dando sorte 4,86, saca só, pessoal, saca só, opa, errou, errou Então vamos tentar de novo, vamos tentar de novo Nós somos humildes, nós vamos novamente Vai rodando, vai rodando Aí, ó Mais duas Cravada Aí, recarga o Google Play, cai toda hora, de pouquinho em pouquinho Quem interessar em recarga o Google Play, não sei se paga Recarga o Google Play Já quanto ao dinheirinho, eu já vi alguns vídeos de alguns outros amigos falando que cai sim Beleza, o diamante Ah, o boss, o boss é chefe Vamos ver se é feio, hein Vamos ver se o chefe quer que a gente ganhe Ixi, vamos continuar Deixa cair mais uma propaganda do Neon, olha lá Baixe o app taxa 0 Baixe o app anuidade de cartão 0 Custa 0 ter Neon Oferecimento Neon Aqui direto ao canal do comandante Viu a propaganda, pessoal? Aí, é mais uma chance Vamos ver se o mestre vai ser gente boa agora Deixa o net vencer, mestre, ó, faltou um Nós vamos estar abrindo esse baúzinho da sorte Valendo 132 moedinhas Aonde está essas moedinhas, hein Será que vamos localizar? Não conseguimos Vamos cair mais outra propaganda Oferecimento Instagram Aqui no canal do comandante Comandante Miguel Esse é o Instagram Participe agora Viu a propaganda, pessoal? Aí corta no x lá em cima Tuiu Aí ganha mais 3 chances Para estar abrindo E acertamos já de cara, hein 132 moedinhas Que legal, hein, pessoal? Aê Quando está recebendo A premiação Aê Muito bem Boss é o mestre É o chefe Esse chefe está difícil Que azar, hein, pessoal? É assim o jogo Boa sorte Até o próximo vídeo Aqui do deserto Cada um do comandante Comandante Miguel Até o próximo vídeo Ame Tchau 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 Obrigado.